Olá, amigos e amigas seguidores do canal AcelerXport. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É uma satisfação realmente entregar esse conteúdo semana após semana para você que nos prestigia aqui no Brasil e ao redor do mundo. Hoje nós temos seguidores no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América do Sul, na Ásia. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso canal, que curtem, que compartilhem, tá certo? E se você está chegando aqui agora, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Aproveita agora, se inscreva no canal, porque é um canal de comércio exterior. E nós produzimos conteúdo pra quê? Pra expandir a sua cultura no comércio exterior. Seja pra você que quer exportar ou importar. Nós temos aqui mais de 600 vídeos, tá? São 11 playlists que você encontra aqui embaixo. Assuntos variados pra expandir o seu conhecimento. Recentemente, com o advento da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, muito se fala a respeito do sistema SWIFT, o sistema de pagamento SWIFT. Você, com certeza, se já é um profissional do comércio exterior, nunca foi tão falado, não é verdade? E você trabalha com essa ferramenta. E você que está começando agora no comércio exterior, também escuta falar. Mas como isso funciona? Pra que serve? Tá certo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O conteúdo de hoje é sobre o sistema SWIFT. Tá certo? Então, fica nesse vídeo até o final. E logo após a vinheta, uma aula completa sobre o sistema SWIFT. Então, pessoal, vamos começar a vídeo-aula de hoje. Vamos entender como funciona o sistema SWIFT. Inicialmente, quero agradecer os nossos patrocinadores, especialmente a Câmara de Comércio Exterior de Campinas, região, que eu faço parte, e que nos dá o apoio institucional ao nosso trabalho. Bom, vamos lá. Sistema SWIFT. O que ele significa? Em inglês, é Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Em português, quer dizer Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Então, aí você já sabe o que é o código, a tradução do código. Tá certo? Agora, vamos entender como isso evoluiu. Então, eu vou colocar, inclusive, aí para vocês, tá? Um videozinho para você ver o Telex. O que é essa máquina? Muitos de vocês que acompanham o nosso canal, são jovens, tem menos de 30 anos, nem sabem que essa máquina existiu, tá? Eu, como comecei a trabalhar na década de 80, esse era o sistema de troca de mensagens. Na empresa que eu trabalhava, tinha um Telex, inclusive, existia uma função que chamava operador de Telex e ganhava bem, tá? Inclusive, era um profissional reconhecido, para você ter uma ideia, como isso era importante naquela época, né? Principalmente na época que eu comecei, que foi a década de 80. Bom, quais eram as características, pessoal, do Telex? Que era o meio de troca de informações, tá certo? E o Swift, o sistema Swift, ele usava a ferramenta de troca de mensagens que o sistema usava, era o Telex. E qual era a característica, tá? Primeiro, era um sistema analógico, binário, tá? Não era um sistema digital, obviamente. Tinha um protocolo de envio e recepção de mensagem, que garantia a autenticidade da mensagem, o que era importantíssimo, principalmente para o sistema bancário. Usava linha telefônica discada, como você viu aí no vídeo, tá? Você tinha que discar o número do quem ia receber a mensagem, e ele começava a imprimir automaticamente quando a mensagem chegava do outro lado. Depois, era um sistema de impressão mecânico, com fita perfurada, como você viu aí no vídeo, para o arquivo da mensagem, e depois, se você quisesse reimprimir, você podia a mensagem usando a fita do Telex, tá certo? Isso, pessoal, o Telex foi usado muito no começo da década de 50 até o final da década de 90, ou seja, durou 50 anos essa tecnologia, tá certo? Outra característica, entrega imediata, você mandava uma carta via Telex, chegava rapidamente do outro lado. No caso do Swift, tinha uma rede interconectada e privada, então era muito confiável, tá certo? Mas as empresas também usavam o Telex para troca de informações, obviamente as grandes empresas, não eram todas as empresas que tinham equipamento como esse, que era caro e que a manutenção, inclusive, era complicada, né? Porque era um sistema mecânico. Bom, sétimo ponto importante, autenticidade das mensagens. Você tinha certeza que aquela mensagem não passava por fraudes, né? Realmente, era bem fidedigna. E oitavo, não havia memória RAM, ou seja, não gravava arquivos, né? Tudo era guardado em fitas e já na década de 90, com o advento dos computadores pessoais, a microinformática, se guardava as informações em discos magnéticos, tá certo? Então, esse foi o princípio da tecnologia. Já no meio da década de 90, surge a internet e aí começa uma revolução nesse sistema. E qual é a analogia que eu quero fazer para vocês entenderem o sistema SWIFT? É parecido a um sistema de troca de mensagens, como, por exemplo, o Telegram, o próprio WhatsApp. Você não tem os grupos? Os grupos da sua empresa, os grupos da sua família, câmaras de comércio que você vem a participar. Você tem aquele grupo com várias pessoas. Então, você troca informações entre elas. E tem um sistema criptografado, no caso do WhatsApp, que garante a segurança dessa informação. O sistema SWIFT, mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Só que ele usava, no começo, o Telex. E, atualmente, esse sistema é um sistema digital. Mas a função dele é parecida com uma rede de WhatsApp. É uma analogia bem interessante. Aí você está vendo na tela que essa instituição é uma instituição sem fins lucrativos, tá certo? Mas muito importante para a troca de mensagens pelo mundo. e fica em Bruxelas, tá? Na capital da Bélgica. Aí você está vendo a foto do prédio, tá certo? E vamos entender um pouco da história, tá? Essa SWIFT, ela começa a funcionar em 1973, tá? Eram 239 bancos e apenas 15 países. Atualmente, pessoal, tem mais de 11 mil bancos, tá? Na rede associada. E abrange 200 países, aproximadamente. E tem um sistema padronizado através da norma de qualidade ISO 9362, tá certo? Muito bem. Agora vamos entender como é o código SWIFT, tá certo? O código SWIFT, ele é uma composição de números e letras. Oito são obrigatórios. E existem mais três que não são obrigatórios. Vamos entender cada um deles, tá? As primeiras quatro posições, tá? É o código do banco. E só pode ter letras. Então, a primeira é a instituição bancária. Os outros dois dígitos é o país. Você tem aí duas letras que significam o país. E depois, você tem mais dois, tá? Que é, ele fala de location, mas seria como o estado. O estado, tá? Onde, no caso do Brasil, por exemplo, São Paulo, os 27 estados, as letras que significariam o estado. Onde está a instituição bancária. E, por último, as últimas três que não são dígitos obrigatórios, seria a agência bancária, que ele chama de branch. Branch, em inglês, é agência, o braço, né? Então, esse é o código, tá? São de oito a onze posições. Oito posições são obrigatórias, tá certo? Agora, vamos dar um exemplo para você ver em português como funciona. Então, as quatro primeiras é o código do banco, as duas próximas é o código do país, as outras duas posições, código da região, e as últimas seriam o código da agência, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui com o Banco do Brasil. Qual é o código SWIFT do Banco do Brasil? É BRAS, de Banco do Brasil. Depois, BR, porque está no país Brasil. RJ, porque a sede do Banco do Brasil fica no Rio de Janeiro. E depois, a agência, normalmente, XXX não coloca, tá certo? É assim. Isso é o código SWIFT, tá bom? Agora, vamos ver uma operação. Você vai ver aí na tela, tá? Como funcionaria. Então, imagine o seguinte, você tem o importador aqui com a operação de exportação do Brasil para um outro país. Então, você tem o importador estrangeiro, você tem duas figuras importantes, o Banco do Importador e o Banco Recebedor, que pode ser ou não o Banco do Exportador. mas, muitas vezes, não é. O Banco Recebedor é diferente, pode ser um banco, tá? Que tenha relacionamento com o Banco Avisador, por exemplo, mas não necessariamente precisa ser o Banco do Exportador. Então, vamos lá. Imagine uma operação de mil dólares, tá certo? Começa o seguinte, a conta bancária do importador ela é debitada em mil dólares. Vai mandar. Essa informação, ela é enviada para um banco avisador. Então, você já tem que ter o código SWIFT do Banco Avisador. Esse banco, ele recebe um crédito de mil dólares que ele precisa transferir lá para o banco recebedor, tá certo? Então, ele avisa o SWIFT, aí é onde entra o SWIFT, que, por sua vez, avisa a série de informações que tem um crédito de mil dólares ao banco recebedor. Quem que avisa o banco recebedor? O SWIFT, tá? O sistema SWIFT. O sistema SWIFT manda informações, não manda os fundos. Os fundos, né? O dinheiro, ele é processado entre os bancos. O SWIFT não manipula os fundos, o dinheiro, a informação apenas. E os bancos que movimentam os fundos, tá certo? Nesse momento, o banco recebedor recebe a informação, o SWIFT, também chamado de BIC, e o banco recebedor, nesse momento, fica com crédito, certo? De mil dólares. No momento que o exportador está informado que tem o SWIFT, que tem um crédito de mil dólares, ele autoriza ao banco recebedor fazer a operação de câmbio no Brasil, porque você não pode receber no Brasil em dólares. O banco faz a operação de câmbio, cobra o spread, né? A taxa de câmbio, de acordo com a PTAX daquele dia, né? Do dia anterior da operação, e transforma esses fundos em reais, e aí acredita em reais a conta do banco do exportador. Tudo isso, o SWIFT garante toda essa troca de informações e os fundos saem, no caso, da conta do importador e chegam na conta do exportador brasileiro. É assim que funciona o processo. Muito bem, quais os benefícios, pessoal, do sistema? Primeiro, rapidez nesse processamento, porque esse processo dura em até 48 horas, mas hoje eu tenho recebido créditos, né? Ordens de pagamento de um dia para o outro, em 24 horas, mas em até 48 é possível receber. Segundo, segurança na troca de informações, porque tudo isso é criptografado. Também, a quantidade de instituições bancárias, são 11 mil bancos em 200 países, e tudo isso é normatizado pela ISO 9362, tá certo? Muito bem, agora vamos falar um pouco, recentemente, inclusive a ideia desse vídeo, é porque na imprensa se fala muito que a Rússia, né, foi banida desse sistema, desse sistema Swift. Ela não pode mais participar, ou seja, ela não pode mais processar pagamentos, nem receber pagamentos através de Swift. e aí eu vou colocar dois pontos para você refletir. Primeiro, os benefícios do sistema. Já falei da rapidez, da segurança, do grande número de instituições associadas, da norma ISO, que padroniza tudo isso. Agora, quais são as limitações desse sistema? Primeiro, alto custo, tá? Porque para você enviar fundos, o banco avisador normalmente cobra de 40 a 50 dólares para mandar essa informação para o banco recebedor. É caro. Caso você não queira pagar esse valor, você vai ter que combinar para que o importador pague lá na origem, tá? Segundo, não é um sistema de transações imediatas. E, por último, é uma instituição que está sendo usada atualmente para fins políticos, né? Porque a guerra entre a Ucrânia e a Rússia fez com que os países membros da OTAN fizessem uma pressão política e tomaram a decisão de banir a Rússia do sistema. Mas, por outras razões, pode acontecer com outros países também. Então, isso, de uma certa forma, não é bom. Traz uma insegurança para esse processo todo. Tá certo? Então, esse que é o sistema. Agora, atualmente, já existem novos sistemas, tá? Que estão sendo colocados em prática. São dois que eu queria trazer para vocês para a gente concluir o vídeo. O RIPO, que ele é baseado em blockchain, é um sistema que foi criado em Vancouver, no Canadá. E, paulatinamente, ele está entrando, tá? É um sistema baseado em blockchain. O blockchain é um código de segurança para as transações das criptomoedas. E o RIPO é uma organização que existe e que está fazendo o mesmo papel que o SWIFT faz, mas ainda com muito menos instituições bancárias. Então, ainda não tem a abrangência que o SWIFT tem. E o outro sistema é um sistema, inclusive, europeu. Single Euro Payment Area. Só funciona para a Europa, tá certo? mas é um sistema parecido com o SWIFT. Pessoal, era esse o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá teu like agora. Deixa teus comentários aqui embaixo, tá certo? Interaja conosco e visite o nosso website, aceleraxport.com, contrate os nossos cursos, participe das nossas mentorias e, na próxima semana, mais um conteúdo para ajudar vocês a entender melhor as operações de exportação e importação. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu mando um forte abraço e nos vemos na próxima semana. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.